Música O Superior Tribunal de Justiça sediou o lançamento de dois livros com comentários de enunciados feitos por magistrados sobre o Código de Processo Civil. Os livros enunciados em FAN Comentados e enunciados CJF Comentados foram coordenados por Frederico Coiler, Marco Aurélio Peixoto e Silvano José Gomes. As obras são frutos de encontros de magistrados e operadores do direito na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAN, e das Jornadas do Conselho da Justiça Federal, o CJF. Os enunciados já foram uma interpretação do novo Código de Processo Civil. E aí os comentários vão para tentar aprofundar esses enunciados, detalhar eles, especificar mais e serve como orientação para os ministros e para os outros operadores jurídicos, também advogados, para se posicionarem com relação ao código. Depois de escolhidos os enunciados, os coordenadores convocaram 77 representantes dos mais variados órgãos e carreiras jurídicas, como advogados, membros do Ministério Público e juízes, para comentar diversos temas envolvendo o CPC. Na obra da INFAN, 25 autores comentam 62 enunciados. Já na do CJF, 52 autores comentam 158 enunciados. Esses enunciados, eles não têm força vinculante, eles não são como uma súmula de um tribunal superior que tem força vinculante. Mas é o que a gente chama de enunciados que têm caráter argumentativo, ou seja, eles têm sido usados nas decisões judiciais, nos acordos dos tribunais superiores e dos tribunais inferiores, para fundamentais decisões. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, escreveu o prefácio dos enunciados comentados da INFAN. É uma fonte de pesquisa excelente para o julgador, para o memorial do advogado, para todos os operadores de direito. Isso que importa é ter mais uma fonte rica que traduz o pensamento da magistratura. Já o ministro Mauro Campibel Marques fez o prefácio dos enunciados do CJF. Ele também acredita que as obras são importantes para toda a magistratura, principalmente para o STJ. Mais um veículo que os autores proporcionam, não só o tribunal, eu digo a jurisdição nacional como um todo, para propalar aquelas balizas que nós firmamos nas jornadas de processo civil aqui no CJF. De forma que, não só para o Superior Tribunal, mas sobretudo para a jurisdição como um todo, esse norte é dado mais uma vez e reiterado através dessa publicação. Legenda Adriana Zanotto